Então, pega lá, vamos levar tudo pra lá, lá melhor. Eu vou dançar a dança do ventre assim, tá? Você com essa câmera e eu com a minha, vou te falar, viu? É um sofrimento. Aperta o botão daqui, aperta o botão de lá e não sai nada. Olá, amiga. Eu vou saber quem matou o Thaís. Ah, é? Você quer dizer? Você não sabe ainda? Não, quem matou o Thaís? Você não sabe? Ele sabe, não, né? Eu sei, eu tava vendo uma novela. Quem? Quem foi? Ele não fala, ele também gosta, mas quem quiser tem que ser. E ninguém atende o meu telefone. Oi, Ana Maria, tudo bom? Hoje eu estou muito contente de receber os meus amigos da Fórmula Academia. São os sarados. Então, eu tô me sentindo feliz porque eu tenho uma amiga que vai dançar a dança do ventre, a Zelma. E é um momento agradável, onde a gente conhece muitas pessoas, desde os 71 até os 20 anos. E a amizade faz bem pro coração, né? E eu me encontrei. Eu estou feliz, encontrei meu buraquinho, que tanto minha mãe falava. E tem um monte de amigos, que é muito bom. E o meu primo, o Guga, o meu bebê que está filmando, que eu amo muito. Que tudo na vida dela se resolva da melhor maneira possível. Felicidade pura. Ela sabe o que eu tô dizendo. Ana Maria, eu estou amando a sua reunião. Outras vezes você vai fazer, tá? Ah, então deixa eu falar também. Mary Ann, quero ver você dançar aqui. Tá, começa. Mary Ann, quero ver você dançar aqui bem bonitinha. Depois dessa lá na academia igualzinho. Tá esperando? É um beijo. Beijo. Tá se pulando aí. Cadê você, menina? Venha dançar. Venha participar. Ana Maria, um beijo pra você. Tá ótima a festinha. Só falta ela. Só falta ela participar. Ana Maria, cadê a sereia que vai dançar a dança do ventre aqui? A gente tá esperando. A sereia. Tá esperando essa sereia. Oi, eu sei que a gente vou cantar. Ai, meu Deus. Opa! Sereia, 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 sereia. Não amora, cadê, sereia, 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 sereia. É um beijo pra você. Eu sei que a gente vai dançar a dança do ventre aqui. Então, não amora. Com grupo a festinha. Amém. 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 Cadê o fio dental? Cadê o fio dental? Cadê o fio dental? Cadê o fio dental? Cephas. Cephas. Cadê o fio dental? Cadê? Cadê? Cadê?